Meus amigos, já faz alguns dias que nós trouxemos aqui no canal comentando sobre os previews de alguns veículos que tiveram acesso a essa versão final do Street Fighter 6, a poder jogar com todos os personagens ali, experimentá-los, ver do que eles são capazes e tudo mais. E alguns aproveitaram esse momento para poder gravar algumas partidas ali insanas de CPU contra CPU. E no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui um conteúdo lá do canal SPD Game, onde eles focaram na Kemi jogando contra outros personagens ali, dessa leva dos novos que a gente ainda não conferiu muito, tá pessoal? Então, saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos lá para mais um vídeo de Street Fighter 6 com mais um gameplay insano. Se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí como é que é o procedimento. Então, vamos lá galera, deixa eu trocar a minha tela aqui, já estamos com o gameplay da Kemi devidamente preparado aqui no canal SPD Game, que vai estar aqui embaixo no comentário fixado e a gente vai conferindo e fazendo aquela narração descompromissada que vocês já estão bem acostumados. E a gente vai ver aqui com foco na Kemi, no Player 1 no caso, e no Player 2 eles vão variando aí entre outros personagens. Então, sim, bora ver essa parada aqui. Obviamente eu não vou ver o vídeo todo porque ele está bem longo, mas aí vocês veem o vídeo depois na íntegra que está aqui embaixo nos comentários. Vamos lá! Aumentar um pouquinho aqui, dar um grauzinho. Sua senhora! Já começamos ali com o Drive Impact, Manon lá com suas pernas longas e um alcance mais absurdo ainda. Olha só, mano, esse golpe amplificado ali que é um overhead, hein? Ó, a stringzinha ali de 3 isca que acabou puxando a Kemi, conseguiu muito bem encaixar ali um Drive Impact. No caso aí, ó, são duas CPUs nível 7 que estão se enfrentando, viu pessoal? Como vocês podem ver ali em cima, ó, na barra de HP. Então vamos conferindo, ó. Mais um Drive Impact ali da CPU Kemi. Mandando ali o seu Shoryuken de pernas amplificado para poder causar um dano absurdo na Manon, que está ali agora sendo pressionada. Mano, esse... Essa stringzinha da Manon, que ela bate ali e puxa o personagem para próximo dela, deve ser cabuloso, hein, mano? A gente tem que ver como é que funciona isso no modo plane e tal. As vantagens disso, né, na verdade. Mas como ela é uma personagem, digamos, Grappler, imagina só esse cumbinho acontecendo e a gente lá, meu, ficou a mão até suando, esperando o agarrão dela vindo, né? Ó, a Kemi mandou ali um golpezinho amplificado que foi defendido pela Manon, passou para todo lado ali, usou o seu Cannon Strike para poder descer. Olha essas pernonas da Manon, hein, mano? O alcance da bichinha, onde que chega? Novamente ali, utilizando o seu longo alcance. Kemi ali com o cumbinho amplificado muito foda. Drive Impact ele acabou pegando por parte da Manon. Fez um golpe esquisito ali que passou por debaixo da Kemi, não entendi muito bem. Excelente agarrão ali agora, está com uma boa vantagem de vida ainda a Manon. Dá um tapa na cara da Kemi no ar e vence essa primeira luta, hein, mano? CPU do Player 2 está arrebentando, hein, velho? Olha aí, ó, Marissa, rapaz, contra a Kemi agora. Vamos ver o que vai dar isso agora. Pô, essa é uma personagem que eu estou querendo muito ver, velho, o desempenho dela, assim, sabe? Jogar com ela e tal, que é a Marissa. Ó, começamos ali com o cumbinho, finalizando com o Spider Arrow. Spider Arrow ali embaixo, acho que é isso, né? Sparrow? Não lembro, não lembro o nome, cara. Mente de véia é foda, galera. Vocês depois me corrijam aí nos comentários. Vamos lá, Marissona dando aquele socão na Kemi. Mandou ele um Drive Impact ali, que foi absorvido pelo Perry. Tomou um socão na cara ali, poder afundar a cara da menina no chão. Ah, o Drive Impact versus o Drive Impact. Levou a melhora ele à Marissa. Mandou-se um Super Art nível 1. Eu não reparei na quantidade de barras ali agora. Vai dando esses chutinhos, né? Esses saltos, na verdade, com o soco à Marissa, que são bem interessantes, diga-se de passagem. Deu uma tancada no ataque ali agora. Acabou levando esse primeiro round aí, com esse golpe poderosíssimo no final, hein? A Marissa era um tanque humano. Essa menina tá doida. Vamos lá. Mandou ali um Drive Impact, defendido pela Kemi. Tentou outro Drive Impact, mas a Kemi acabou agarrando ela ali. Deu aquele antiaéreo ali com dois hits no ar. Olha! Ela tem um antiaéreozinho. Na verdade, um air to air, né? Que a Marissa tem com dois hits. Mandou ali um Drive Impact. E também um Super Art nível 2, na verdade, esse aí é o da Kemi. Nossa senhora, tá agarrando mesmo o Drive Impact desses dois PCs aí, hein? Mandou outro ali. Não estão economizando na barra de Drive, meus amigos. Gastando que nem louco mesmo. Polinho ali agora acontecendo. Marissa consegue encaixar um combinho ali de dois hits. Olha o antiaéreo acontecendo também. Trabalhando ali nos foods e CPU, hein, mano? Que que é isso, hein? CPU braba. Drive Impact ele acontecendo por parte da Marissa. Olha só. Só que dois só caçam, hein, mano? Eu nem vi a quantidade de dano que causou na Kemi, mas... Brabo. E a Kemi finaliza aí, rapaz, com um golpe amplificado. Acho que foi um Super Art nível 1 que ela utilizou, né? Na verdade, ali. Eu tava falando ali na hora. Eu não reparei na utilização das barras, mas acredito que tenha sido um Super Art nível 1 mesmo. Que finalizou esse round. Tá 1x1, hein? Nossa senhora. Soco na cara da menina ali de costas pro chão. Olha só o rombo que deu ali no chão, ó. Que já sumiu, inclusive. Drive Impact ele acontecendo. O Kemi utilizando seus Dive Kicks ali, ó. Em cima da Marissa, que tá muito esperta. Conseguiu dois soquinhos ali, rapaz. E vem o Super Art nível 2 da menina. Conseguiu um Drive Impact. Mano, tá uma chuva de Drive Impact nessa luta aí, né? Vocês tão reparando. Ó, conseguiu ali o Air to Air. Tentou completar o combinho ali, não foi. Acabou sendo agarrada pela Kemi. Conseguiu ali um combinho de 3 hits. Acabou pegando o último hit apenas. Kemi foi pra cima igual louca. Tomou uma bica na cara da Marissa, que vai levar a menina embora pro hospital, porque ela tá amassada. Vamos lá. Kemi contra JP, meus amigos. Esse JP é um personagem que eu acho que vai dar trabalho, hein? Porque ele é um personagem que tem ataques à distância, né, mano? Ataca mais à distância, no caso. Então acho que vai ser bem embaçado de enfrentá-lo nesse sentido aí. Vamos lá. Já tá abrindo ali os seus portaizinhos, pra poder utilizar o seu Psycho Power. Acabou agarrando ali a Kemi. Já vai atacando à distância ali também. Tentou um avanço, mas ele teleportou por esses voids que ele abriu ali. Tentou agarrar um ali, muito bem defendido. Utilizando o seu Psycho Power ali à distância. Tá com excelente vantagem de vida ali agora o JP. Foi agarrado pela Kemi. A situação tá complicadíssima pra menina. Nesse momento, um pixel de vida consegue um excelente anti-aero ali agora. Mas acaba levando o Psycho Power do nosso querido JP, que leva o primeiro round. Esse cara vai ser embaçado de enfrentar, minha gente. Tô até vendo. Nossa Senhora. Acabou agarrando a menina ali, jogando ela pra longe. Fez o seu dive kick ali bem de pertinho, mas não conseguiu nenhum tipo de conversão. Agarrou ali o JP. Já abriu os seus voids ali, que atacaram a Kemi sem dó nem piedade. Ó, tentou... Nossa Senhora! Ela passou pro outro lado ali agora. Acabou mandando outro golpezinho. Saiu relando ali no chão e acabou acertando o JP. Essa Kemi, ela tem uns recursos bem legais, né, mano? Tô doido pra jogar com ela também. Ó, excelente combo de 9 hits da Kemi ali agora. Acabou conseguindo uma conversão com o Super Art ali e o JP. Olha esse Super Art dele, mano. Ele não fica preso na animação. Ele começa a atacar as magias do Psycho Power dele. E ele ainda continua batendo, velho. A gente continua no controle do personagem, pelo visto, né? Eu não tinha visto esse. Interessante. Ó, a Kemi ali muito esperta botando uma pressão no JP no canto. Com seu Drive Impact consegue levar o segundo round. E olha só esse abnobim mega definido da Kemi. Vamos lá. Conseguiu um excelente voador ali agora. Enquanto o JP ia carregando seu Psycho Power. E consegue mais uma vez ali os 7 hits. Com o Super Art poder completar. Ela fez, na verdade, dois combos da mesma forma, né? O JP foi carregar um ataque. Ela deu o voador e conseguiu completar o combo. Mais um Super Art acontecendo ali agora. A Kemi destruidora nesse round, hein, mano? O JP sem chance nenhuma de atacar a menina. Toma a voadora no meio da testa. E a Kemi fecha esse round. E a luta, né? Nossa, muito foda, cara. Muito foda. Ó, eu tô curtindo demais o gameplay desses personagens, pessoal. Nossa, cara. Na moral mesmo. Vamos lá. Júrizinha da massa. É um personagem que a gente já viu bastante. Jogamos com ela na beta também. Ó, carregando ali os... Eu esqueci o nome. Furraco? Não lembro. Vamos lá. A Kemi já consegue um excelente voador ali agora. Amplifica o seu Spider Arrow ali. Spiral Arrow, não é isso? Mano, minha mente tá muito ruim. Mente de velho é foda. Nossa, senhora. Ele se como daquele, meu amigo. Acabou com a barra de drive da Jury. Tá sem recursos ofensivos e defensivos ali agora. Vamos ver se a CPU vai aproveitar essa oportunidade, hein. Nossa senhora. Não foi nem a CPU nível 8 que eles colocaram agora que eu tô reparando. Ele foi a 7 mesmo. Nossa senhora. Olha esse Congo da Kemi, meu amigo. Passando ali pro outro lado. Tentou um cross-up ali. Agarrou. Jury defendeu, mas acabou tomando um chute na canela ali pra poder fechar, hein. Vamos lá. Fazendo ali seus combinhos, botando aquela pressão absurda. Defendeu muito bem. Conseguiu uma excelente conversão de 3 hits ali a Jury. Drive Impact que foi absorvido pelo Perry. Tentou Drive Impact e passou direto a Kemi. Rapaz do céu. Tá uma pressão absurda das duas personagens que são extremamente rápidas e tem strings muito rápidas também, né. Então isso favorece esse avanço, essa pressão que as duas estão fazendo. Conseguiu ali encaixar dois hits e mais um Super Art nível 3, meus amigos. Olha o dano, hein. Olha o dano. E o HP da Kemi indo embora. Acabou não matando. Mas tava com um pixel de vida. Tomou uma bica ali no meio da barriga e acabou perdendo esse round. Dê-me um pouco mais. Fute! Dê-me um pouco mais. É muito doido, mano. A Jury. A personalidade dela e tal. Muito foda. Vamos lá. Já começando aí com aquele controle de espaço. A Kemi, mano. Ela tem um golpe ali que provavelmente é o bolinha, né. O 4. Que deve ter um belo de um controle. Deve não, né. A gente vê que pega uma distância boa pra gente poder controlar bem o espaço na luta, né. Pra impedir o avanço do oponente e tudo. Já consegue uma excelente conversão a Jury. Fez um air to air ali a Kemi, mas não conseguiu muita conversão. Botando aquela pressão absurda ali. A Kemi tentando enganar a Jury. Consegue ali um Shoryuken de pernas. No antiaéreo. Tentou agarrar. Pulou muito bem ali a Kemi. Não conseguiu aproveitar a oportunidade. Olha o Impact contra Impact. Kemi levou a melhor. E lá vem Super Art nível 3. Não, mentira. Foi o 2. Super Art nível 2 da nossa querida Kemi. Nossa Senhora. Só foi fazendo aquelas combinações de soco e chute fraco ali agora. Pra poder terminar esse round. E essa luta também. A Kemi poderosa, hein. Opa. Vamos ver esse aqui agora pra poder finalizar o vídeo, galera. Contra DJ. Que é um personagem que eu tô interessadíssimo em jogar, mano. Dizem que é um dos personagens mais legais que tem no jogo, né. Pelo que o pessoal falou nos previews, né. Que eles tiveram acesso, pelo menos. Ó, tomou uma bica na cara ali. DJ dá aquele combaço. Acaba não completando. Eu acho que ele acabou dropando ali. Ou realmente a finalização do combo é aquela. Porque normalmente o CPU não dropa combo, né. Passou direto o Drive Impact ali agora do DJ. Porque a Kemi tava meio que abaixada, por assim dizer. Agora Impact contra Impact. DJ levou a melhor. E olha o combo acontecendo. Dropou. Opa. Eu acho que ele utilizou, na verdade, um recurso que não leva pra combo, né. A CPU. Parece que tá meio bêbada essa CPU do DJ. Impressão minha. Embora ele esteja batendo pra caramba ainda, né. Kemi botou uma pressãozinha ali. Mandou uma rasteirinha no final na reação do DJ. E levou o primeiro round. Vamos lá. Round 2. Fight. Mandou ali um cross-up lindo, maravilhoso. Não completou o DJ. Mas acabou fazendo um outro combinho ali na reação da Kemi. É interessante a gente ver isso, cara. Porque tem certas coisas que o DJ tá fazendo. Que são bem rápidas, diga-se de passagem, né. Que podem ser... Pode ser, né. Que a gente vai ver isso no modo treino. Dê vantagens pra ele. Se ele interromper a string ali, ele ainda fica, né. Numa posição de apertar botão e tudo mais. Tem que verificar isso no treino com mais calma. E a Kemi já mandou aquele super arte nível 3 pro DJ ficar esperto. Vai tomar uma pica no meio da cara. Pum. Olha só. O HP que foi embora. Mandou ele um Drive Impact no desespero. Tomou ali um Shoryuken de perna da nossa querida Kemi. Olha esse combinho ali do DJ. Faz aquele resetzinho. Defendendo muito bem a Kemi. Tomou uma chinelada na cara ali agora com agarrão. Mais uma chinelada na cara. Sendo agarrado loucamente ali. Agora pulou muito bem o Drive Impact ali, meus amigos. Pra poder finalizar essa luta, a nossa querida Kemi. E com isso a gente vai finalizando o nosso vídeo por aqui, galera. Como eu disse, o canal do SPD Gaming vai estar aqui embaixo no comentário fixado. Ainda tem mais uns minutos aqui de lutas pra vocês conferirem. É só mesmo pro vídeo não ficar muito longo. Se você curtiu, deixa aqui embaixo seu feedback. Se vocês gostaram dessas narrações que a gente tá trazendo aqui. Dessas lutas também, né. Que tem mais pra gente poder conferir. Não só essas, tá. Tem de Zanguive também e tudo mais. Então deixem o feedback porque é muito importante. Eu trago mais vídeos pra vocês no decorrer da semana. Com essas lutas muito fodas aí dos personagens do Street Fighter 6. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder a informação dos próximos vídeos. Beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Tchau. Tchau.